Vamos ler, abra sua Bíblia em Lucas, Lucas, o Evangelho de Lucas, você vai abrir no capítulo de número 15, certamente você já conhece de cor e salteado esse texto, mas se o seu coração estiver no espírito da disponibilidade a Deus, eu tenho certeza que ele vai ter algo novo para o seu coração, Lucas 15, ele vai narrar três parábolas, você já viu, você já conhece, o contexto narra a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e dos filhos, ou o tão conhecido filho pródigo, três perdidos, a ovelha, a dracma e os meninos. Mas a gente vai ler a partir do verso 11, porque a gente vai tratar aqui hoje, de forma específica, dessa família de um pai com dois filhos. você sabe que aquele que se perde, no caso aqui a ovelha, a dracma, o dono sai correndo atrás, sai procurando, vai atrás para querer trazer de volta aquilo que ele havia perdido, porque ele era precioso, mas de forma específica eu quero convidar você a prestar atenção no que vai acontecer do verso 11 em diante, mas antes vamos orar, vamos pedir que o Senhor embale o nosso coração desse desejo de ouvir a sua voz. Pai do céu, em nome de Jesus, nós estamos aqui disponíveis a ti, available, completamente disponíveis a tua voz, a tua palavra, ao teu toque, a tua direção, ao teu reajuste nas nossas vidas, nós precisamos, confessamos diante de ti, bom Deus, que nós precisamos ouvir a tua voz e sermos, pela tua palavra, reajustados, moldados, disciplinados, corrigidos na nossa caminhada cristã. Deus, nós vamos ler o texto, a Bíblia, a Escritura, mas pai, nós queremos a tua palavra dentro do nosso coração, nós queremos esse poder bendito na nossa alma, moldando o nosso caráter segundo a tua vontade, ajustando Deus a nossa vida segundo o coração e a mente do nosso pastor supremo, Jesus. Jesus, o que nós te pedimos nessa manhã é o que nós precisamos ouvir e alinhar a nossa vida, balizar a nossa vida segundo a tua palavra, a tua vontade, mas para isso, Deus, nós confessamos a nossa incompetência, as nossas limitações, mas Deus permita que cada um de nós tenha esse privilégio de ouvir tão somente o teu toque, a tua palavra. Eu não tenho nada de mim, pai, para oferecer a esse povo, mas o Senhor tem em abundância para oferecer a mim e a eles, como parte, Deus, do teu corpo, aqui em Framingham, Massachusetts. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Verso 11. E continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dame parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os averes. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava a ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e começaram a regozizar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou, o que era aquilo? E ele informou, veio seu irmão. E teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então, lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu, é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês que uma mensagem desse texto, há mais ou menos uns, eu diria aí, uns 20 anos atrás, mudou a minha vida, mudou a minha perspectiva relacional com Deus. Eu já era pastor, eu já era pastor há uns 10 anos. Ó, eu estou velho, hein? 10 anos, estou com 20 aqui, estou velho. Mas eu já era pastor há uns 10 anos, quando eu ouvi uma mensagem profunda e simples a partir desse texto. E ela mudou a minha forma de ver o meu pai. Na verdade, ela abriu a minha cabeça para que eu entendesse que o meu pai é o meu pai. E não um juiz distante julgador, que fica olhando para baixo, para saber a hora que você vai pecar, para ele te castigar. Eu queria destacar alguns detalhes, antes da gente entrar nas lições desse texto. O primeiro detalhe, eu já falei aqui, mostra gente e coisa que se perde. E o perdido está perdido. A iniciativa de procurar o perdido é de quem ama o perdido. Até mesmo em relação a coisa, no que se refere a preciosidade. A dracma foi procurada por aquela mulher. A ovelha foi procurada pelo pastor. E esses dois filhos foram procurados pelo pai. Detalhe desse pai. Esse pai é rico, generoso e amoroso com os filhos. Concorda? O pai, aqui, da parábola de Jesus, é um homem rico. Rico. Segunda coisa. Ele não é avarento. Porque você for rico, mas é alguém que não é generoso, fica difícil o relacionamento. Você imagina seu pai, seu pai, ser um homem rico. Bom, não é não? Deve ser joia. O meu não era rico. Mas deve ser bom ser filho de pai rico. Pai que tem posses. Que tem muitas coisas. Eu acho que deve ser bom. Mas é muito melhor quando você é rico, mas é também generoso. O pai, aqui, é rico e é generoso para com os filhos. Terceira coisa em relação a esse pai. Além de ser rico, além de ser generoso, ele era um pai que amava e tinha afeto e desejo de afeto para com os filhos. Essa é a característica do pai e da parábola. Rico, generoso e amoroso. Agora, alguns detalhes em relação aos filhos. São dois. Ambos, detalhe, ambos estavam interessados, de forma muito clara e específica, nas coisas do pai. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Ambos estavam interessados no que o pai tinha. E não no pai em si. Nas coisas do pai. Todas as vezes que eu trago essa verdade no meu coração, eu me lembro de quando eu vi esse sermão há 20 anos atrás. E que mudou a minha vida. Porque isso é um ponto bem simples e extremamente profundo no coração de cada um de nós. Nós podemos cair nessa tendência de gostar das coisas do pai. Nas bênçãos do pai. No que o pai pode dar. E pode dar. Ele é generoso. E ele tem prazer em dar. E ele ama. É gostoso dar. A gente fica alegre quando a gente consegue presentear alguém. A própria Bíblia fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. Muitos anos atrás, quando eu estava no Brasil, eu morava em São Paulo. No comecinho do meu pastorado, São Paulo era uma terra fria no inverno. E eu tinha ganhado uma jaqueta muito chique. Ela de pele de carneiro por dentro. Grossa, pesada. Mas eu quase não usava. Mas eu tinha aquilo como um grande presente que eu havia ganho. E um dia eu estava em casa e bateu na porta um homeless, um mendigo. Ele bateu a campainha e falou assim, o senhor podia me arrumar uma blusa? Que eu estou com frio. Eu fui dentro lá do guarda-roupa, peguei aquela jaqueta, sem pensar muito, peguei aquela jaqueta e dei pra ele. Ele vestiu aquela jaqueta e eu fiquei olhando assim no portão. Ele vestiu aquela jaqueta e saiu andando, mas numa alegria. Ele olhava, ele tirava, colocava de novo. Colocava as mãos nos bolsos pra ver se tinha alguma coisa. Uma alegria. E eu fiquei no portão olhando a alegria dele e percebi que eu era mais feliz do que ele porque tinha tido o privilégio de dar. De presentear. De mostrar algum tipo de generosidade pra alguém que precisava. Por causa disso, o pai tem prazer em ser generoso e em dar. Mas nós podemos cair num perigo do utilitarismo, que é uma relação com as coisas, com aquilo que a gente pode ganhar ou ter dele, o que é bom. mas o risco de você esquecer do doador e apegar-se à doação e desejar ainda mais a doação é muito grande. Sem contar, queridos, que todos nós aqui somos imigrantes, penso eu, né? Não conheço todos, mas... Todos nós, a maioria de nós, veio pra cá em busca de uma vida melhor, uma vida... não é? Mais abastada, com uma certa abundância, e não tem problema nenhum nisso. Mas a gente pode cair nesse... nessa armadilha de ver Deus como meio e não como fim de todas as coisas. De ver Deus como meio de eu conseguir aquele emprego, daquela porta que abre, daquela casa nova, daquele relacionamento, e você vai usando a Deus, porque na verdade o que você quer é alguma coisa que Ele pode te dar, mas Ele mesmo, o coração dEle, o desejo dEle, a mente dEle, o colo dEle fica esquecido no processo. Aqui você tem dois filhos. Ambos estavam interessados nas coisas do pai. Segundo, ainda a título de introdução, ambos buscavam significado em suas vidas. Isso é uma verdade. O mais novo resolveu buscar um significado diferente, novo, na sua vida, indo para a balada. Indo viver a vida. Indo curtir a vida. A presença do pai não era suficiente, e as coisas já estavam tão acostumadas. Ele falou, pai, me dá tudo, que eu vou sair fora. E eu vou viver uma vida que eu acho que vai preencher o vazio que eu sinto dentro de mim. Eu vou viver a vida na liberdade que eu penso ter. Ambos buscavam esse significado. O mais novo nas baladas. Bom, e o mais velho? O mais velho buscava o mesmo significado, mas na justiça própria. não fazer tudo direitinho. Não obedecer. No serviço. Uma relação barganhenta com Deus, o pai. A relação barganhenta é assim. Faço a minha parte, o senhor faz a sua. Eu faço tudo direitinho, e o senhor não ouse não me abençoar. Eu faço tudo certinho, segundo eu entendo que é a tua vontade. Por quê? Porque eu construo dentro de mim um mérito. Daí eu vou exigir de Deus, ou pelo menos você não tem coragem de dizer isso, mas vai pensar, e vai querer que Deus te recompense pela sua religiosidade maravilhosa. Tudo certo. Isso é justiça própria. Uma justiça que ele mesmo tinha. E por ser justo e correto, e andar direitinho, e fazer tudo conforme manda a lei, as normas convencionais, logo, qual é a parte de senhor, meu pai? Me dar o que eu preciso, e quero, e mereço. Porque, afinal de contas, eu sou um exemplo de filho. Ambos buscavam significado em coisas diferentes. Um resolveu ir para a balada, o outro resolveu ser um certinho dentro de casa. Ser o cara da lei. Ser o cara das normas. Ser o cara da obediência. Ser o cara de, eu vou fazer, porque aí o salário vem. Vou fazer direitinho, porque aí o pai vai me ver, e ele vai ter que me ver como um filho que merece as coisas pelo que faz. E não pelo que é. Você que é pai e mãe aqui, você lembra quando seu filhinho nasceu no hospital? Banguelinho, analfabeto, careca e chorão. Ele merecia alguma coisa? Por ter feito alguma coisa? Mas ele só recebia porque era filho. Não porque fazia. Pelo contrário, tudo que ele fazia é tirar seu sono e gastar seu dinheiro. Mas ele era. E você ama incondicionalmente. Agora, queridos, até aqui foi só a introdução. Detalhe do pai, rico, generoso e amoroso. Detalhe dos filhos, ele estava interessado nas coisas do pai. Na verdade, essa parábola devia chamar não a parábola do filho pródigo, não é bem que o texto não é, o título, não é inspirado, a gente pode mudar o título. Porque não era um filho perdido, eram os dois filhos perdidos. Os dois filhos perdidos, não é um só, não. Porque, dá só uma olhada aqui comigo. Nós lemos a partir do verso 11, não é? Olha que curioso. O verso 11 vai narrar a parábola do filho, dos filhos perdidos. Mas o capítulo todo vai falar da dracma, como eu já falei aqui, e da ovelha. Certo? Agora, dá só uma olhada no capítulo, no verso 1 e verso 2. O que, para mim, foi fenomenal. Dá só uma olhada qual era o público para o qual Jesus estava falando essas parábolas. Olha só quem estava ouvindo ele. Olha só o auditório do Senhor. Capítulo 15, verso de número 1 e 2. Olha o verso 1, quem era? Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, o auditório, por um lado, estava sentado num lado assim, os publicanos e pecadores. Agora, dá só uma olhada quem mais estava lá. Verso 2. E murmuravam quem? Os fariseus e os escribas dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. Hum. O público alvo de Jesus, no verso 1, representa representa o irmão da balada, o mais novo, a turma dos pecadores, aqueles que vão viver a vida sem limites, sem qualquer tipo de contenção. O negócio é o seguinte, eu quero é viver a vida, eu quero é ser feliz. São os publicanos e os pecadores, os imorais, os que deitam e rolam para lá, os que curtem a vida sem qualquer tipo de contenção ou de limite. Eu quero é ser feliz. Já viu esse ditado? Eu quero é ser feliz. Mas o outro lado das fileiras lá que estavam ouvindo Jesus, quem era? Fariseus e os escribas. Igualzinho a quem? O irmão mais velho. Percebe a ligação? O irmão mais velho é o fariseu. O irmão mais novo é o pecador. Os dois estão perdidos. um pela sua vida devassa, desregrada e vamos que vamos e vamos embora. E o outro? Pela retidão de comportamento. Pela obediência cega à lei. Pela chatice doutrinária. Porque o cara é chato. Quando você é muito fica chato. Gente como o fariseu é chato. com todas as regrinhas, com todas as coisas. Você já viu gente que é mais religioso do que seguidor de Jesus? Fica chato. Vira juiz. Critica tudo e todos. Por que você está usando esse cabelo? Por que você estava lá tomando aquele copo de vinho? Isso é pecado. o fariseu era assim. Chato. Ninguém gostava de estar perto. Amargurado. Cumpridor de normas e de leis. que quando você é muito fariseu você se transforma numa raça melhor do que os outros. Você gosta de medir os outros por você mesmo. O outro está errado. Você está certo. E você fica assim naquele naquela vida terrivelmente unbalance entre orgulho por acertar e profunda depressão e morte quando erra. O fariseu é assim. O religioso é assim. Ele quando faz quando consegue acertar ele fica assim todo cheio de si porque ai como eu sou um exemplo de crente eu orei uma hora hoje eu li a bíblia eu dei o dízimo eu vim na igreja a semana foi foi olha mas como eu sou um crente abençoado você precisa me imitar você fazer que nem eu ai quando ele pisa na bola ele erra ou peca sabe pra onde ele vai? pro fundo do poço não dei conta não consegui não fui forte o suficiente não isso eu não eu não eu não ai você vai pro fundo do poço é do orgulho a depressão é uma vida louca que não cabe dentro da proposta da vida que o senhor jesus nos deu quando eu prestei atenção no auditório que jesus estava falando encaixou direitinho aquilo que ele está dizendo como a vida que ele veio pra trazer publicanos e pecadores se identificava perfeitamente com o filho mais novo que saiu pra galá pra balada e pras gandaias e os escribas e fariseus se identificavam perfeitamente com a vida do filho mais velho que ficou dentro de casa que trabalhava que via o pai como o senhor que servia e que esperava recompensa e que queria e se via no direito de ganhar ele reclamou o senhor deu o novilho cevado pra esse miserável que gastou todo o seu dinheiro e eu não ganhei um cabritinho sabe quem que merecia o novilho cevado pai? eu olha ele torrou a sua grana toda volta e ainda ganha o novilho cevado deixa eu deixar algumas lições pro coração da gente querido pra você pensar eu não sei quanto tempo eu tenho mas vamos indo aí primeira lição tanto a libertinagem como a rigidez moral nos mantém afastados do pai tanto a vida louca como a vida moralmente religiosa certinha a gente perde o ponto os dois estavam perdidos porque tanto um polo como o outro polo que não tem nada a ver com intimidade com Deus e com Cristo não tem nada a ver com a relação que Jesus nos chamou pra ter com ele é mais rigidez religiosa mesmo é justiça própria onde você não conseguiu entender o que é graça de Deus ainda tanto um polo como o outro a gente corre o risco de perder o ponto o mais novo na balada o mais velho se via como um servo do seu pai apenas fazendo para merecer fazendo para merecer fazendo para merecer tanto a libertinagem como a rigidez moral nos mantém afastados do pai que é aquilo que é de mais delicioso e precioso para um filho e para o pai a grande vontade do pai é ter o amor do filho e não a obediência rígida deste sem qualquer amor sem qualquer afeto você que é pai sabe disso você gostaria que teu filho tivesse medo de você obedecesse por medo e fosse alguém que não quisesse estar com você mas receber o que você tem que dar e com medo chega perto de você tremendo mas não tem amor e afeto para com você agora você que é pai pecador como eu sabe que nós perderíamos e muitos infelizmente perdem privilégio de se relacionar com o vínculo do amor o grande ponto aqui é o relacionamento com o pai que é o que dá todo o significado verdadeiro e profundo da nossa vida as demais coisas se perdem e passam a ser ocas se desconectadas deste grande ponto eu e o meu pai eu e o meu pai a primeira lição é essa tanto a libertinagem como a rigidez moral nos mantém afastados do pai queridos é muito importante que você faça essa distinção para o teu próprio bem porque a gente vive em um ambiente nós temos sim uma cultura de que às vezes você olha a turma da balada com o olhar do fariseu não é assim? a turma da balada está toda errada porque você está olhando com o olhar do fariseu não estou dizendo que eles estão certos não não estou dizendo que viver a vida desregradamente está certo e é ok não é porque você se mata se arrebenta todo se estoura todo faz mal para a sua própria alma gasta indevidamente e o buraco no peito só aumenta é desregrada você está perdendo o ponto e perdendo a vida quando você vive na libertinagem mas você está perdendo da mesma forma o colo do pai quando você opta por uma simples rigidez moral e o seguir de um dogma doutrinário apenas ou eu podia traduzir assim para a gente para chegar mais perto as leis da igreja para falar uma linguagem mais próxima qual é a lei da igreja? quando eu era seminarista eu fui abrir conta num banco e aí a moça perguntou o que você faz? aí eu falei eu sou seminarista você vai ser padre? não fia não é isso eu vou seguir o meu chamado pastoral e tal aí ela perguntou assim para mim a gerente do banco lá na sua igreja pode tomar uma cervejinha e dançar? porque isso está ligado a comportamento moral né? pode dar uma dançadinha tomar uma cervejinha lá na sua igreja? aí eu falei filho antes de você perguntar isso para mim por que que você não começa a perguntar para você como é que está o teu relacionamento com o teu criador vai doer a Deus que te criou você conhece ele? você sabe do amor dele por você? você sabe o que ele quer de você? você sabe o quão ele pode mudar a tua vida? em vez de você querer saber qual é a regrinha disso e daquilo? tanto um polo como o outro a gente perde o colo do pai e aí só a gente que perde porque tanto a libertinagem com uma rigidez moral a gente se acha perdidos segunda lição que eu queria deixar para você o pai nos deseja mas ele quer nos mostrar que tudo sem ele é igual a nada qualquer coisa sem ele it's meaningless não tem significado nenhum a não ser para frustrar a gente a não ser para enganar a gente ou produzir ilusão na cabeça e no coração da gente detalhe você sabe porque que o céu vai ser maravilhoso? aí você fica pensando assim porque lá tem ruas de ouro lá não vai ter morte não vai ter choro não vai ter lágrima o céu é bom demais porque não vou ter mais dores não vou ter ok sabe porque que o céu vai ser maravilhoso? porque nós teremos lá a presença plena do senhor com a gente tira isso o céu fica só um lugar legal mais nada mas por causa da presença o texto bíblico fala que nós não vamos precisar nem de sol porque o senhor brilhará é por isso que o céu eu anseio porque o pai vai estar lá porque o nosso pai estará conosco cuidando dos seus filhos porque sem esse ponto o resto é segundo plano é terceiro plano é só uma coisa legalzinha mas a essência e o senhor quer nos ensinar isso nessa manhã querido você pode ter os seus anseios de conquista pode sim por isso que a gente está aqui a vida tem que rolar você pode continuar comprando pagando investindo não tem problema nenhum isso é ok é até bom para a dinâmica da vida a gente precisa crescer a gente foi feito para andar para frente não é? andar para frente para desenvolver para estudar para trabalhar para conquistar a vida é assim é saudável que seja que seja assim você tem todo o apoio eu tenho certeza aqui da liderança dessa igreja para que você desenvolva para que você estude trabalhe caminhe para frente tudo em nós até no nosso próprio corpo foi feito para olhar para frente percebeu? não é para andar para trás andar para frente meus ouvidos meu nariz meus olhos as pernas tudo para frente a única coisa que foi feito virado para trás quando funciona não cheira bem porque nós somos feitos para isso agora querido se você perdeu o ponto relação com o pai você está perdendo simplesmente o principal simplesmente o significado mais profundo da sua vida pai aqui nos ensina o senhor Jesus nos ensina tanto para o fariseu como para o pecador que a nossa vida só acha significado quando a gente está bem com um relacionamento baseado no amor que vem da graça do nosso pai e ele nos ama incondicionalmente tudo sem ele é igual a nada o que foi buscar significado na balada você viu o que deu não preciso nem ler o resto do texto e o que ficou em casa certinho ele só estava fisicamente presente mas ele não se colocou no lugar dele dentro do coração do pai que é o teu lugar o senhor desenhou você e reservou para você hoje aqui agora um lugar no coração dele não é legal saber disso? ninguém toma o meu lugar no coração do meu pai você tem dois três quatro filhos sabe disso eu tenho três filhos eu sei muito bem que cada um nenhum rouba o lugar do outro porque é especial para ele é assim com a gente em relação ao nosso pai ele te desenhou para ele para você conversar com ele para você se sentir acolhido por ele perder isso é perder simplesmente a coisa mais importante da nossa existência aqui e agora porque tudo sem ele é nada é vazio e não preenche aquilo que o nosso coração foi desenhado para viver eu gosto muito de saber que nunca vai ter um eu nem antes de mim e nem depois de mim e você também não vai existir um você nem antes nunca existiu não existe hoje mesmo que você fosse gêmeos univitelinos são duas pessoas seu DNA sua carga cromossômica é distinta é única você é especial e o teu lugar no coração do pai é teu é só teu e foi ele que desenhou você para ficar lá para estar lá para mim isso é precioso o pai nos deseja mas ele quer nos mostrar que tudo sem ele é igual a nada terceiro e último terceira e última lição para o nosso coração nessa primeira parte irmãos ó o pai perdoa ele ama e perdoa os seus filhos o exemplo do filho mais novo é bem claro para mim e para você mas a justiça própria é uma coisa dura de quebrar difícil de entender e eu diria muito difícil de admitir no teu coração para mim isso aqui foi uma espadada que entrou na minha alma e em lágrimas eu tive que dizer naquele sermão eu sou o irmão mais velho eu tenho sido o irmão mais velho eu tenho me comportado eu tenho sentido como o irmão mais velho porque eu igreja 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 presidente não sei o que presidente mas não sei o que não sei o que e vai para congresso e agora eu sou pastor meu Deus eu sou pastor pode imaginar um negócio desse pastor reverendo com aquela pompa toda do Brasil um negócio bem assim uau olha só quem eu sou hoje a Deus vai me abençoar lógico olha só quem eu sou fiz tudo certinho uns errinhos aqui e ali até isso fica obscurecido seu miserável pecador que você é a justiça própria no coração de crentes pode envenenar e você perde a noção do que é graça de Deus o da balada foi lá se lascou todo desgraçou todo pobre ficou lá no meio dos porcos não tinha nem comida de porco para ele aí ele cai em si cai em si significa um tombo para dentro caiu para dentro de si mesmo e aí ele pensa ó o que eu vim fazer aqui onde é que eu estou olha a minha situação mais o outro mais velho coisa dura que é esse negócio de justiça própria de se achar que merece de se ler como alguém que faz tudo certinho então eu mereço isso isso o ovelho cevado o anel esse chinelo aí essa sandália bonita que você deu para ele eu mereço eu quero caminhar para o fim para a conclusão e deixar alguns pontos para vocês para não cansar vocês primeira coisa concluindo percebe que o pai toma a iniciativa para ir na direção dos dois olha só o que diz o verso de número 20 o verso 20 diz assim e levantando-se quando o mais novo volta quando o mais novo está voltando e levantou-se foi para seu pai vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e o beijou o pai dobrando a esquina já sai em direção dele toma a iniciativa para o abraçar para o beijar e para cuidar do filho que voltar arrependido da sua vida devassa mas olha o verso 28 o filho mais velho passa e vê o som vê a música vê a dança vê os balões ele passa e vê a turma alegre ele passa e pergunta para o funcionário lá que barulho é desse quer dormir aí o cara fala teu irmão voltou e porque teu irmão voltou com saúde e bem teu pai fez isso aí no verso 28 diz assim e ele não queria entrar na festa saindo porém o pai procurava conciliar o pai vai atrás dos dois o pai vai atrás do pecador e vai atrás do fariseu porque o pai quer os dois só que um está tão duro o mais velho está tão cheio de razão o mais velho está montado na sua justiça própria de forma tal que ele não entra na festa irmãos Cristo Jesus é o perfeito irmão mais velho que não nos deu apenas a sua herança aqui você tem um irmão mais velho falho montado na sua justiça própria que não vai para a festa que reclama com o pai e que endurece na oferta do pai mesmo quando o pai diz filho o que é meu é teu você não precisa fazer força me ver como teu senhor trabalhar feito um desesperado porque o que é meu já é teu tudo que é meu é teu mas o orgulho diz para você assim não mas eu tenho que fazer para merecer eu tenho que ser fiel para merecer eu tenho que fazer isso na igreja para merecer eu tenho que ser não sei o que na igreja para merecer eu tenho que fazer isso você está perdendo o ponto se você pensa assim o ponto é que você já é o pai já te chamou e é por graça pelo que você faz aqui o filho mais velho e as suas imperfeições vai apontar para o para o nosso irmão mais velho primogênito dentre os mortos o senhor Jesus sabe qual é a obrigação do filho mais velho aqui no contexto da parábola era sair para ir procurar o irmão mais novo que estava perdido sabe lá onde o irmão mais velho que ama a obrigação dele era pai eu vou buscar esse meu irmão doido vou lá buscar ele não sei onde ele está mas vou procurar e eu vou achar e eu vou trazer ele de volta para casa pai essa seria a obrigação do irmão mais velho aponta para quem? para o nosso irmão mais velho que não veio nos dar só a sua herança mas ele veio trazer a sua vida para abrir o caminho para nós estarmos no colo do pai a Jesus o nosso irmão mais velho primogênito dentre os mortos o unigênito de Deus é o nosso irmão mais velho perfeito que veio nos buscar e trazer-nos de volta por causa dele nós nos assentamos no colo do pai e pelo seu sangue nós somos perdoados e redimidos em terceiro e último lugar para concluir queridos mesmo queria dizer para você que a casa do pai também é lugar de festa lugar de festa no meio de todos os problemas e dificuldades e tal quando a gente se ajunta como povo de Deus é lugar de festa vem vem entra participa faça parte vem caminhar junto todos nós somos imperfeitos e pecadores com a consciência da graça é para todo mundo vem entra na festa vamos dançar a dança da salvação da graça de Deus que pega a nossa vida e põe um novo riso um sorriso porque afinal de contas nós somos filhos e tem um lugar para a gente no coração do pai quando Moisés e Arão foram lá falar para Faraó lá no antigo testamento êxodo capítulo 5 verso 1 diz lá assim Moisés vai para Faraó primeira vez e a ordem de Deus para Faraó foi assim deixa sair o meu povo para que me celebre uma festa no deserto é deserto é difícil mas o meu povo lá no deserto vai festejar vai se alegrar pela libertação e pela salvação que eu com mão forte e braço forte dei para eles porque são os meus filhos eu os quero junto comigo que Deus abençoe seu coração querido use de graça para com a sua vida e que você se ache no ponto é o teu lugar no coração do pai cuidado com as baladas elas podem te levar a grandes prejuízos a libertinagem nada mais é do que um buraco na alma onde você tenta querer preencher com um monte de coisa que te faz mal da mesma forma cuidado com a rigidez moral ela enfia um orgulho no teu coração difícil de quebrar nós somos salvos pela graça e pela graça somente e somos convidados a estar no colo do pai vamos ficar de pé para a gente orar um pouquinho fecha os seus olhos pensa na sua vida quero convidar quero convidar você a pensar na tua relação com o teu pai você pode ter tido um pai não muito correto não muito santo não muito legal não rico não generoso não amoroso não sei da tua história cada um de nós sabe aonde a coisa pega no teu coração não sei qual é mas eu queria te dizer querido que o nosso pai celestial o nosso criador tem para você por causa do nosso irmão mais velho Jesus afeto amor herança abraço proteção tudo é dele e ele nos dá porque ele nos ama e porque ele dispensa graça sobre graça na nossa vida eu vou deixar aí se você desejar umas três ou quatro pessoas que quiserem falar uma frase para Deus uma frase de gratidão pode fazer isso e depois eu encerro com a oração final quem sentiu o desejo fala com Deus algo que você sente no teu coração conduzindo a todos nós três ou quatro pessoas livremente oremos amém 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 meu santo querido Deus bom senhor em primeiro lugar nós te agradecemos muito pelo privilégio de poder chamá-lo pelo doce nome de pai que denota tanto desejo por nós tanto amor incompreensível por nós não merecemos mas o senhor nos dá porque em Cristo o senhor nos fez filhos bendito seja o teu nome por Jesus o teu filho o nosso irmão mais velho o nosso amigo e o nosso salvador te agradecemos porque ele veio nos procurar perdidos iludidos muitas vezes agarrados em uma vida louca ou em uma rigidez qualquer mas o senhor veio e abraçou e chamou para si nos tirando desses polos nada saudáveis bendito seja o teu nome por Jesus bendito seja o teu nome pelo Espírito Santo que nos convence do pecado do juízo e da justiça bendito seja o teu nome pela escritura que o senhor preserva ao longo da história para que hoje nós pudéssemos nos basear em estarmos juntos aqui crescendo e olhando para ti com uma visão ainda mais doce e profunda tão relevante para a nossa caminhada o senhor é bom o senhor é bom e a ti a nossa gratidão em o nome do senhor Jesus amém e amém podem assentar